Vamos Pedrão, eita pega, nossa senhora A outra tá aqui ó Cara, duas cachorras, eita pega, foi em cima do caiaque Eita pega Eita pega Galera, vamos para mais um dia de pescaria aqui no Rio Miranda, Passo do Lontra Quero agradecer ao Joessi, que fez a logística para a gente aí dos caiaques Eu acho que ele nunca fez isso né Joessi, não né Ele nunca fez isso, trouxe a gente que pegou muito peixe E acho que provavelmente vocês vão querer vir aqui né Chega aqui, conversa com o Joessi, eu vou deixar o contato dele aqui Para ele fazer a logística aí, pega muito peixe aqui, é bom demais, se diverte, muito dourado Valeu Joessi, muito obrigado hein Vamos para mais um dia de pescaria, vamos pegar os peixes hoje Bora E vamos que vamos Dá um empurrãozinho aqui, valeu E é isso aí gurizada Agora é só paz Sossego Pegar os peixes Olha a calmaria Pô, mas é bom demais isso hein E aí E aí E aí E aí E aí Aqui? Escapou, não tá aqui, ó pegou de novo, pegou de novo, escapou e pegou de novo, nossa senhora, pesada hein, olha Ela escapou e pegou de novo Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, calma, 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 calma O meu bateu uma aqui agora Ai tomou, tomou pessoal, tomou Ela foi tudo no meio do rio No meio do rio também? Cadê o alicate agora? É o pessoal, a cachorra Fui jogar no meio do rio para desembolar a linha, entrou ela, soltar ela aqui, calma, 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 calma Vai embora Vê se sai outro Escapou Escapou Pedro Escapou Vê se sai outro 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 pessoal Oi Cachorro Bateu aqui de novo Outro Aqui no pé do caiaque Essa é grande, essa é grande Duas 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 de uma vara Duas Duas, Pedrão Eita Pega Nossa Senhora A outra tá aqui, ó Cara, duas cachorras Opa, pega Fui em cima do caiaque Eita Pega Nossa Senhora Olha Meu Deus do céu Puxa o meu caiaque Pra lá Empurra ele pra lá Rapaz do céu Duas Não, não, pode soltar Mas você não vai voltar Não, segura aí então Eita Pega Cara Forte, hein Rapaz do céu Espera ela se cansar pra eu tirar Tem muito peixe, pessoal Vocês não tem noção Muito peixe mesmo Nossa Senhora Bonita as cachorras, hein Deixa eu soltar uma aqui Cara, bicho é forte demais E tá pulando ali Deixa eu soltar elas logo Vem cá, vem cá que eu vou soltar Pra você Vem cá Cadê o alicate? Nossa, outra tá querendo levar a vara aqui Cadê meu alicate, cara? Uma Olha o tamanho Bonita até, ó Vai pra vida Vai pra vida Vamos tirar a outra agora Cadê a outra? A outra tá braba aqui A outra é maior, ó A outra é maior Olha lá, ó Calma, calma Calma, calma, calma Calma, abre a boca Abre a boca Abre a boca Abre a boca Ela é maior. Olha só o tamanho dela. Vou soltar ela aqui. Vai pra vida. Dublezinho, né? o rapaz outro pegou bem no pé do caiaque de um susto e aqui que o dourado fez cair capítulo não teve um dourado aqui chegou e arrebentou levou minha isca tudo sorte que ele soltou e aí eu peguei a isca pera e deixa eu tirar aí e aí tá peca dourado dourado bonito é grande é grande a dourado bonito Nossa senhora Nossa senhora gente Oi e o tamanho do dourado bateu eita peca aqui nossa senhora rapaz do céu gurizada bruto oi bruto oi esse aqui é um pouquinho maior bonito bonito rapaz oi nossa senhora cara que bicho bonito é e a nossa senhora seguro cai aqui pelo ela tá amarrado e eita pega e o cara bicho é forte forte demais Pra ele cansar Cansou, levantou Vou tirar ele Vou tirar esse dourado Nossa, se enrolou na corda Nossa, foi perigoso escapar, cuidado Olha o tamanho dele Bonito, bonito Douradão bonito Douradão bonito Douradão bonito Tá doido Que massa Enrolou até na corda aqui do caiaque Olha o que eles fizeram Eita, pega, levou o alicate Tomou Levou o alicate Levou o alicate Levou o alicate Eita bexiga E agora, velho? Agora vai se enrolou aqui, velho Pera aí Deixa eu sair daqui O alicate tá aqui Rapaz do céu, muito peixe Muito peixe Muito peixe Não tá não Parou de gravar Mas tá ligado Tá Vamos lá Ave Maria Douradão bonito Olha aí Olha aí pessoal Barra de ouro Top demais Rapaz, já pegamos alto dourado já Muito dourado Muito dourado Olha isso aqui Enrolou na corda? Virou a bagunça aqui Fazer a soltura desse dourado aqui Olha aí pessoal Tamanho do bicho Bruto, bruto, bruto demais Forte hein Eita bexiga Calma Soltar tudo aqui É isso aí Tomou outro Cachorro Tem demais E essa isca tá matadeira Essa isca tá matadeira Soltar ela rápido aqui Tá quase capando Calma, calma, calma Eu vou te soltar Calma, calma Nossa, isso aqui Grudou bem Não tinha nem como escapar Joga ele sem boia Tenta Ou sem boia não Sem chumbada Olha aí Tá mãe da cachorra Calma, calma, calma Calma, calma Vai pra mim Vai Vou embora Pessoal Pensa num lugarzinho que tem peixe Rapaz Tem peixe demais Vai pegar um peixe com força hoje Nossa senhora Isso aqui é tudo alagado Pra cá Pra cá o Rio Miranda é muito diferente Muita água Tem muita baía pra cá também Aqui atrás tem uma baía Essas baías tem peixe também Top demais Pescaria hoje foi sensacional Pegamos muito peixe Cachorra Dourada cachorra Piraputanga Piranha Massa Olha aí uma baía aqui Vamos ver se você consegue ver Essa aí é uma baía Top demais Vamos bater um aí Vamos ver se pega uns peixinhos E é isso aí Tamo junto Tchau